Bia, e aí? O que falar desse jogo, hein? O time jogou muito. Olha o resultado do jogo, Bia. A gente sabia que seria um jogo difícil, mas o que deu para nós fazer, nós fez. Nenhum abaixou a cabeça, mantemos o foco totalmente. Infelizmente, não conseguimos sair com a vitória, tivemos chance de gol, mas nem toda vez é do jeito que nós quer. Mas é isso, agora levanta a cabeça e bola para frente. O que deu para nós fazer, nós fez com garra e determinação. O que você acha? Você acha que faltou alguma coisa? O que aconteceu para, de repente, o time ter saído derrotado no jogo de hoje? Na minha opinião, o que faltou foi só o gol mesmo que não saiu, sabe? Tipo, a finalização, porque o nosso time tem o orgulho da minha equipe, porque cada uma estava correndo com garra ali, dando a vida dentro de campo. E é isso, nos treinos, nós também estávamos muito dedicadas, mas infelizmente nós não conseguimos a vitória, mas graças a Deus, nenhuma saiu com um ferimento grave, então isso é o que eu importo. E vamos seguir para frente, né? E a torcida, como foi a torcida? Parabéns, agradecer muito a torcida. Isso ajudou muito, nós deu mais confiança. E quero dar um beijo para toda a nossa torcida aí de fora, daqui, que estava torcendo por nós, assistindo o jogo. Um beijo. A Bia continua no R4? Continua no R4. Continua firme? Continua firme.